Na cidade de Salgueiro, ainda em Salgueiro, a gestão do prefeito lá, o doutor Marcondes, está a todo vapor, viu? As ações não param, não só na cidade, como também na zona rural. A Vitória Mey que foi buscar e eu quero compartilhar a pau na máquina, Vitória. A Prefeitura vem transformando Salgueiro e fazendo a nossa cidade avançar em todas as áreas. A Prefeitura do Salgueiro transformou a educação com a construção da creche Aldeci Góes na Coab, inaugurada em 2022. A creche atende mais de 150 crianças. Também já inauguramos a creche Isabela Targino Marques Lima, no bairro Planalto. A creche já está funcionando e recebendo nossos pequenos com muito amor e carinho. Em breve, estaremos inaugurando a creche de Conceição das Crioulas, que está em reta final de construção. No Residencial Santo Antônio, a Prefeitura do Salgueiro construiu a Escola Francisco de Sassambaio. Escola moderna, com 12 salas de aulas, laboratório, quadra poliesportiva coberta, com capacidade para atender 700 alunos da rede municipal, abrindo novas oportunidades e novas vagas. Também inauguramos a Escola José Pontes, em parceria com o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Construímos as salas de aula para o curso de Engenharia Civil. Nossos professores são capacitados e qualificados através da formação continuada para professores e coordenadores. E com o Educa Salgueiro, alcançamos altos índices de avaliação da educação. E vem muito mais. Em breve, estaremos iniciando a construção de uma nova escola no bairro Santa Margarida e uma creche novinha no Residencial Santo Antônio. Prefeitura do Salgueiro. Terra de amor e trabalho. Está aí a gestão na cidade de Salgueiro, oferecendo muito serviço e muitas obras à população salgueirense. A gente, claro, fica feliz. Eu fico feliz quando vejo as gestões inaugurando tantas escolas, tantas creches que são oferecidas à população salgueirense. Quadras e muito mais, estradas, calçamentos. Isso é bom. Isso é bom. Gestão é para isso. Gestão é para isso. A gente, quando sai da residência da gente a cada quatro anos na esfera municipal para votar no prefeito ou no vereador, a gente espera da gestão ações. E a gestão em Salgueiro tem disponibilizado para o povo as ações. E muito bem. Se é tão fácil criticar quando erra, porque é difícil elogiar quando acerta. E se está acertando, parabéns. Aqui a gente não alisa. O pau que bate em Chico é o mesmo pau que bate em Francisco. Se fez, eu digo que fez. Se não fez, eu também digo que não está fazendo. Parabéns ao prefeito e toda a sua equipe.